Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obrido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju e no vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 6 das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre de 2018 nós estamos comentando essa revista que está baseada no livro de Levítico cujo tema da nossa lição é Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico Essa é a lição que nós estamos comentando nesse terceiro trimestre E hoje vamos comentar a lição de número 6 que tem como tema a doutrina do culto Levítico O texto áureo dessa lição diz o seguinte Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam Esse versículo do texto áureo está baseado no livro de Salmos de número 24, versículo 1 A verdade prática diz, tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado Principalmente o nosso ser Antes de darmos início a essa aula, a leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 9 Do versículo 1 ao versículo 14 Eu gostaria de fazer a você alguns pedidos que eu sempre venho fazendo E desde já eu quero agradecer você que está sempre aqui assistindo os nossos vídeos Aqui no nosso canal Compartilhando a Bíblia Você que se inscreveu no nosso canal e já é um aluno assíduo Sempre está presente assistindo os nossos vídeos Então, muito obrigado pelo carinho que você tem depositado no nosso trabalho O canal Compartilhando a Bíblia está crescendo em uma velocidade extraordinária Estamos quase próximos de chegar aos 5 mil inscritos aqui no canal Compartilhando a Bíblia Já estamos com aproximadamente, exatamente, 4.662 inscritos aqui no canal E isso é fantástico, isso é extraordinário Então, meu primeiro pedido é Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão que está aqui por baixo desse vídeo Que tem escrito inscrever-se Ao lado desse botão tem um sininho Ativa esse sininho para você receber as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal O YouTube vai te notificar através do seu celular ou através de um e-mail Então, é muito bom que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todo o nosso conteúdo O segundo pedido é Dê um joinha nesse vídeo se você gostou Isso ajuda bastante o canal, o crescimento do canal O YouTube dá uma exposição maior aos nossos vídeos E isso vai fazer com que o meu trabalho possa alcançar um número maior de pessoas Esse é o nosso objetivo Levar uma mensagem de edificação E também um apoio aos professores e alunos da Escola Bíblica Domenical Que estão estudando nesse terceiro trimestre As lições bíblicas da CPAD Que é a casa publicadora das Assembleias de Deus Então, vamos dar início à nossa aula Todas as nossas aulas, elas têm três objetivos E é necessário, é bom que você como professor Você leve para a sua sala de aula os objetivos de cada lição Para que os seus alunos, eles fiquem cientes do que será tratado na lição que você vai ministrar O primeiro objetivo é saber que a terra é do Senhor O segundo objetivo é mostrar que os animais e vegetais são do Senhor E o terceiro objetivo é compreender que o ser humano também é do Senhor Então, vamos dar início a essa aula Mais uma aula Como eu comentei no vídeo de número 5 Que teve como tema Santidade ao Senhor Eu perguntei se vocês gostariam de uma aula mais extensa Ou de uma aula mais resumida Então, eu vou, neste vídeo de hoje, trazer uma aula bem mais resumida Vou procurar ser o mais específico possível Para que essa aula não se estenda muito Então, neste vídeo eu vou ser o mais breve possível Vamos aqui comentar Aqui na introdução tem algo muito importante Que fala o seguinte Tudo quanto existe foi criado por Deus Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus Segundo, sendo Ele o criador de todas as coisas Somente Ele deve ser adorado E terceiro, tudo quanto há Deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro Aqui dentro do primeiro tópico Tem como tema A terra é do Senhor O segundo tópico Os animais e os vegetais são do Senhor E o terceiro tópico O ser humano é do Senhor Então, nós vamos basear a nossa aula dentro desses três tópicos E vamos abordar cada um desses tópicos Trazendo um pouco mais de conteúdo para você que é professor e aluno Para levar para a sua sala de aula Para agregar um pouco mais de valor A vida dos seus alunos E a sua própria vida como professor Então, nós podemos ver aqui Dentro desses três objetivos Dentro da nossa introdução Que tudo quanto existe foi criado por Deus E isso é óbvio para todos nós Que professamos uma fé em Cristo Jesus Para todos nós que lemos a Bíblia E cremos que ela é a palavra de Deus Inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo Nós acreditamos que tudo quanto existe Foi criado pelo Senhor E isso A Bíblia deixa muito bem claro Logo no No primeiro capítulo Do livro de Gênesis Onde O autor Que foi Moisés, ele deixa muito bem claro No princípio criou Deus Os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Então, aqui já deixa muito bem claro Que no princípio Criou Deus os céus e a terra Deus, ele criou os céus e a terra No princípio Então, isso já Demostra Demostra que Deus Ele é o criador De todas as coisas Esse aqui é o primeiro tópico A terra é do Senhor Por que a terra é do Senhor? Porque Ele Foi o criador da terra O mar Os céus Tudo quanto existe Foi criado pelo Senhor Por isso que tudo pertence ao Senhor Mais à frente Nós vamos ver Que os vegetais Também São do Senhor As plantas Os animais Tudo quanto existe Pertence ao Senhor O ser humano Também pertence ao Senhor Porque foi criado por Deus Então Tudo quanto nós temos Devemos Oferecer ao Senhor Ofertar ao Senhor De forma voluntária E aqui O segundo O segundo ponto diz assim Sendo Ele o criador de todas as coisas Somente Ele Deve ser adorado É por isso que Deus Ele não divide A sua glória Com ninguém Nem com nenhum outro Falso Deus Porque Ele é o único E verdadeiro Deus Somente Ele Quem criou Todas as coisas Lembra que Nós lemos aqui No capítulo 1º de Gênesis Dizendo que No princípio Criou Deus os céus e a terra E todos nós sabemos Que Ele não fez isso Sozinho Porque Nós cremos Em uma doutrina Da trindade E como nós cremos Na doutrina Da trindade Nós acreditamos Que existe apenas um Deus Mas São três pessoas O Pai O Filho E o Espírito Santo E os três Participaram Participaram Desta criação Tanto é Que lá no No mesmo livro De Gênesis Deus Ele vai Dizer Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E isso deixa muito bem claro Que Houve a atuação Da trindade Ou seja Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Na criação Tanto dos céus Quanto na terra Lá no princípio Nós vemos Que o Espírito O Espírito de Deus Passeava Ou pairava Sobre as faces Das águas Olha só E o Espírito de Deus Se movia Ou pairava Sobre a face Das águas Então Nós vemos aqui A atuação De Deus Nós vemos aqui A atuação Do Espírito Santo E No livro de João Nós também Entendemos Que não foi somente O Pai Nem somente O Espírito Santo Que estavam Trabalhando Na criação Dos céus E da terra Mas também O Filho Jesus Ele deixa muito bem claro Aqui no livro de João Evangelista João Capítulo de número 1 O versículo De número Primeiro No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus Ou seja Olha só E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Nele estava a vida E a vida era A luz Dos homens Essa é uma revelação Profunda Por quê? Porque aqui nós podemos Entender Que No princípio Criou Deus Os céus E a terra Então nós temos aqui A pessoa de Deus No princípio Criou Deus Os céus E a terra Nós temos E o Espírito De Deus Pairava Ou se movia Sobre a face Das águas Mas aqui está dizendo No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus Ou seja No princípio Da criação O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Porque São três pessoas Que Compõem A trindade santa Um único Deus Não são três deuses Apenas um único Deus Mas Em três pessoas O Pai O Filho E o Espírito Santo Agora Veja bem aqui O que O que diz aqui Todas as coisas Foram feitas Por ele Olha só Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Quando diz Ele E sem ele Ou seja Está se referindo A pessoa Do filho Ele Estava Com Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Então Por isso Que O nosso Deus Ele é Um Deus Soberano Um Deus Que tem poder Um Deus Que criou Criou Todas as coisas Com o poder Da palavra Quando diz No princípio Criou Deus os céus E a terra Foi pelo poder Da palavra Como todos nós Já sabemos Que através da palavra Deus foi dizendo Haja Haja E nós vamos Ver aqui Que quando diz assim No primeiro tópico A terra é do Senhor Porque em Gênesis Diz que ele Criou Foi o Senhor Quem criou E aqui nós vamos Encontrar uma referência Bíblica No livro Do profeta Isaías No livro Do profeta Isaías Capítulo 45 Versículo 18 Perceba O que está escrito Aqui no livro Do profeta Isaías Capítulo 45 Versículo 18 Esse é um texto Que você pode levar Para sua sala de aula E expor Para os seus alunos Porque assim Diz o Senhor Que tem criado Os céus O Deus Que formou A terra E fez Ele a estabeleceu Não a criou vazia Mas A formou Para que fosse A habitada Eu sou o Senhor E não A outro Então perceba Que aqui Está Mais uma vez Atribuindo A Deus A Deus A criação Tanto dos céus Quanto da terra Porque assim O Senhor Que tem criado Os céus O Deus Que formou A terra E a fez Ele a estabeleceu Não a criou vazia Então Podemos entender Que aqui Diz Mas a formou Para que fosse Habitada Deus No seu projeto Ele criou A terra Já com Um propósito Dela ser Habitada Habitada Por quem? Habitada Tanto pelo ser humano Pelo homem Quanto pelos animais E também Pelos vegetais Pelas aves Então Deus Ele é O autor Da criação Por isso Que aqui na lição No primeiro tópico Está dizendo A terra É do Senhor Se a terra É do Senhor Tudo quanto Faz parte Da terra Está Dentro de uma Propriedade Privada Que é Do Senhor Por isso que Tudo quanto Está aqui na terra Pertence ao Senhor A terra É do Senhor Vamos lá Mais adiante Deus É o criador Dos céus E da terra Nós já entendemos Isso no livro De Gênesis Nós já Confirmamos Também No livro Do profeta Isaías Capítulo 45 Versículo De número 18 Mas Vamos um pouco Mais adiante Para atribuirmos Ao Senhor No livro De De Gênesis Mesmo No capítulo 2 O versículo De número 4 Diz E estas São as origens Dos céus E da terra Quando Foram criados No dia Em que O Senhor Deus Fez a terra E os céus Então Mais uma Atribuição Que tanto os céus Como a terra Foram criados Pelo Senhor E por isso Pertence ao Senhor Agora Vamos Para o livro De Hebreus Veja só Que coisa Extraordinária Livro de Hebreus No capítulo De número 11 O versículo De número 3 Olha só O que o escritor Aos Hebreus Ele registrou Aqui Nesta Nesta epístola Pela fé Entendemos que Os mundos Pela palavra De Deus Foram criados De maneira que Aquilo que se vê Não foi feito Do que É aparente Quando diz Que Deus criou Todas as coisas Através do poder Da palavra Existe o verbo Bara O bará Que é Criar Não de algo Existente Mas Criar De algo Inexistente Então Deus Ele criou Ele criou A terra E os céus Não foi Com uma matéria Prima existente Pelo poder Da sua palavra Ele fez com que Surgisse do nada Ou seja Criou Do nada Sem utilizar Nenhuma matéria Prima Já existente É isso que o autor Aos Hebreus Ele está dizendo Pela fé Entendemos que Os mundos Pela palavra De Deus Foram criados De maneira que Aquilo que se vê Não foi feito Do que é Aparente Então Mais uma Atribuição De autoria Da criação Dos céus E da terra Ao Senhor Nosso Deus Mas o interessante Aqui é que Confirma também O que João Ele escreveu lá Nos versículos Que nós lemos Anteriormente Olha só Entendemos Pela fé Entendemos que Os mundos Pela palavra De Deus Foram criados Pela palavra De Deus Foram criados Voltemos Voltemos Para João Para Entendermos No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus E todas as coisas Foram feitas Por ele Ou seja O verbo Significa Palavra Todas as coisas Foram feitas Por ele Ou seja Todas as coisas Foram feitas Por esta palavra E aqui O que está dizendo Pela palavra De Deus Foram criados De maneira Que aquilo Que se vê Não foi feito Do que é Aparente Então Entendemos aqui Já compreendemos Fica muito bem claro Com bases bíblicas Que A autoria Da terra A autoria Dos vegetais Dos animais Das aves E do ser humano É do Senhor Entendendo Entendendo Este tópico Nós Vamos agora Falar um pouco Sobre Doutrina Porque Isto que eu Acabei de mostrar Para você Já É Uma Doutrina Bíblica Você pode Resumir Da seguinte Forma Para levar Para sua Sala de aula Doutrina Bíblica É todo Ensino Da Bíblia Tomado Como regra De vida De vida Ou crença Uma Doutrina Só é tida Como verdadeira Quando confirmada Por várias Passagens Bíblicas Porque Existe Um perigo De alguém Pegar um Versículo E tirar Do seu Contexto E tentar Criar uma Doutrina Baseada Em um Único Versículo Ou apenas Em dois Versículos Não se pode Criar Uma Doutrina Baseada Em um Ou dois Versículos Tem que ser Vários Versículos Para Fundamentar Essa Doutrina Quando eu falei Que existe a Doutrina Verdadeira E também Existe a Doutrina Falsa Nós vamos ver Aqui no livro De Mateus No capítulo 7 Versículo 28 O que diz Mateus Capítulo 7 Versículo 28 E aconteceu Que concluindo Jesus Este discurso A multidão Se admirou Da sua Doutrina Porquanto Os Ensinava Com autoridade Não Como Os Escribas Olha só Que coisa Impressionante Extraordinária As pessoas Que ouviram O discurso De Jesus Quando ele João João Capítulo 7 Versículo 16 Olha só o que ele disse Vamos ler o Versículo 14 Versículo 14 De didaqui Então aqui diz Mas no meio Mas no meio da festa Olha só Mas daquele que me enviou Quem foi que enviou O pai Se alguém quiser fazer a vontade Dele De quem? Daquele que enviou Jesus Pela mesma doutrina Pela mesma doutrina Conhecerá Se ela É de Deus Ou se eu Falo de mim mesmo Veja só Ele disse o seguinte Se alguém quiser fazer a vontade Pela mesma doutrina Conhecerá Se ela É de Deus Ou se eu Falo de mim mesmo Quem fala De si mesmo Busca a sua própria Glória Mas o que busca A glória Daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não a dele Injustiça Olha só Que coisa Extraordinária Ele diz que aquele Que quer conhecer A verdadeira doutrina Que vem de Deus Esse não vai buscar A sua própria glória Ele disse Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Mas veja que quando as pessoas Se admiraram da doutrina dele Ele disse A minha doutrina não é minha É daquele que me enviou Ele estava dizendo Este ensinamento Essa doutrina Essas instruções Que eu estou Passando para vocês Elas Não são minhas Mas elas É daquele que me enviou Ou seja É do meu pai Ele me enviou Ou seja Ele não estava Roubando a glória Para si Ele estava Mostrando Que a doutrina dele Era verdadeira Porque ele não estava Buscando glória Vamos trazer para os dias de hoje O pregador Ele sobe em um púlbito Para pregar E ele prepara Aquele sermão eloquente E ele começa a pregar E a igreja Começa a se envolver Com aquela mensagem Uma mensagem Extraordinária E a igreja Começa a vibrar Deus começa a derramar A sua glória No meio da igreja E a igreja Começa Agora A se encher Do Espírito Santo De Deus Muitos crentes Começam agora A falar em línguas estranhas Outros Começam a serem Matizados Uns começam a ser curados E a igreja Incendeia Com a presença De Deus E agora Aquele pregador Ele fica todo Pousudo Se achando Que ele É o melhor pregador Que aquela glória Aquele poder Todas aquelas manifestações Só aconteceram Porque ele Foi o pregador Da noite Está entendendo? Ele deveria Reconhecer Que aquilo Que aconteceu Não é mérito dele Se ele achar Que é mérito dele A doutrina dele Não é verdadeira É uma doutrina falsa Porque ele Está buscando A sua própria glória Ou seja Ele está Roubando A glória de Deus Pegando para si E esse pregador Ou este cantor Que também serve Para o cantor Pregador Ele não vai muito longe Porque Ele vai passar A ser Um pregador Sobergo Um crente soberbo Um cantor soberbo Quando ele Tenta roubar A glória de Deus Para si Não foi o caso De Jesus Ele disse Essa doutrina Não é minha Mas Daquele que me enviou Então isto é Extraordinário Vamos ver no livro Vamos ver no livro de Marcos No capítulo 1 Versículo 22 Para nós confirmarmos Porque nós temos Muitas bases Aqui registradas Nas escrituras Que falam sobre Doutrina Marcos 122 Que diz E maravilharam-se E maravilharam-se Da sua doutrina Porque os ensinava Como tendo Autoridade E não como Os escribas 27 E todos Se admiraram Ao ponto De perguntarem Entre si Dizendo Que é isto Que nova Doutrina É esta Pois com autoridade Ordena Os espíritos Imundos E eles E eles Lhe Obedecem Ou seja A verdadeira Doutrina Ela tem poder Para expulsar Os demônios Porque Jesus Ele nos Deu Essa autoridade Que é Uma doutrina Ou seja Um ensinamento Baseado Nas escrituras Sagradas Nas palavras Que Jesus E os apóstolos Eles deixaram Registrado Que A igreja Os discípulos Hoje a igreja Eles Receberam Um poder E uma autoridade Sobre os demônios Por isso que A doutrina Verdadeira Que é a doutrina De Cristo Jesus Ela Nos dá poder Sobre os demônios Sobre os espíritos Imundos Vamos lá Agora vamos ver O tipo De doutrina O tipo De doutrina Que não Provém de Deus Está No livro De Mateus Capítulo De número Quinze O versículo Nove Diz Mas em vão Me adoram Ensinando Doutrinas Que são Preceito Dos homens E chamando A si A multidão Diz Ouve O que contamina O homem Não é o que Entra na boca Mas o que Sai da boca Isso é o que Contamina o homem Versículo Capítulo Dezesseis Versículo Doze Então compreenderam Dizendo Então compreenderam Que não dissera Que se guardasse Do fermento Do pão Mas da doutrina Dos fariseus A epígrafe Diz assim O fermento Dos fariseus Ou seja A falsa doutrina Dos fariseus Então Jesus Estava pedindo Para o povo Tomar cuidado Se guardar Da doutrina Da falsa doutrina Dos falsos Ensinamentos Dos fariseus Então A falsa doutrina Existe a doutrina Verdadeira E existe A falsa doutrina Por isso que é Uma obrigação Do crente Ele Está participando Da escola bíblica Domenical Está presente E frequente Nos cultos De doutrina Está participando O tempo todo Meditando Na palavra Do Senhor Porque é isso Que está escrito Lá no Salmo Primeiro Nós temos Que meditar De dia e de noite Na palavra de Deus Para não sermos Levados Por falsos Ensinamentos Falsas Doutrinas Que surgem Todos os dias Vamos agora Para o livro De Atos Capítulo de Número 2 Versículo 42 Que diz assim E perseveravam E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no partir Do pão E nas orações Quando fala A doutrina Dos apóstolos Porque Essa doutrina Foi passada Pelos apóstolos Só que A doutrina Não era Dos apóstolos A doutrina Era De Cristo A doutrina Que Cristo Passou Para os seus Discípulos Para os seus Apóstolos Então nós vemos aqui Doutrinas Bíblicas Baseado Nos ensinamentos De Jesus Só que Nós precisamos Entender Que existe Basicamente Três Tipos De doutrinas Primeiro A doutrina Verdadeira A doutrina De Deus Segundo A falsa Doutrina Que é A doutrina Dos homens Baseado Nos seus Achismos Baseado Nos seus Próprios Interesses Baseado Naquilo Que eles Querem Adquirir Para si Então eles Criam Falsas Doutrinas E Terceiro Doutrinas De Demônios Moisés Doutrinas De demônios É o que está Escrito na palavra E nós vamos Conferir agora Neste momento Nós não estamos Fugindo do tema Da lição Porque O tema da lição É a doutrina Do culto Levítico Eu estou Trazendo Em primeira mão O significado De doutrina Trazendo Algumas Bases Sobre Doutrinas Para depois Partirmos Para A área Da Doutrina De Deus Que foi a doutrina Que ele Ensinou Lá Para o povo Levítico Para O culto Levítico Como Como Tinha Que Deus Os Ensinou Ou seja Deus Os Doutrinou Embora Hoje em dia Muitas pessoas Atribuem a palavra Doutrina Doutrina A espancar A bater Na igreja E Por uma Falsa Ou um erro De interpretação Muitos acreditam Que Doutrina Doutrinar É Bater É Espancar A igreja Quando na verdade Doutrinar É Instruir É Ensinar A igreja Através Da palavra De Deus Vamos para o livro De Colossenses Fica logo depois De Filipenses Colossenses Capítulo 2 Versículo 22 Olha só As quais Coisas Todas Perecem Pelo uso Segundo o preceito E doutrina Dos homens Veja só Eu vou ler do 20 Para ficar Mais claro A compreensão Se pois Estais morto Com Cristo Quanto Aos rudimentos Do mundo Porque Vos carregam Ainda De ordenanças Como se Vivesse no mundo Tais como Não Toques Não Proves Não Manuseis As quais Cristo Cristo Já morreu Já pagou O preço Se Cristo É o cumprimento Da lei Porque eles Querem voltar A seguir Preceitos Doutrinas De homens Ou seja A doutrina O fermento Dos fariseus Vamos 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 agora Para 1 Timóteo Capítulo De número 4 Versículo 1 Mas O Espírito Expressamente Diz Que Nos últimos Tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvido A espíritos Espíritos Enganadores E a Doutrinas De Demônios Pela hipocrisia De homens Que falam Mentiras Tendo Cauterizada A sua Própria Consciência E isso Nós já Estamos Vendo Nos dias De hoje E E veremos Muito mais Em uma proporção Muito maior Sabe por quê? Porque Quando a mulher Ela está Gestante Está grávida Ela está Presta A dar A luz As suas Contrações As suas Dores Elas Aumentam Elas Vêm Em uma Intensidade Maior E é Exatamente O que Está Acontecendo Jesus Cristo Ele está Voltando Então Todas As coisas Elas Estão Acontecendo Com uma Frequência Muito Maior É como Se fosse Uma mulher Para dar Luz As contrações Vai aumentando Porque Está Presta Da criança Nascer Ou seja Está Presta De Jesus Voltar Por isso Que nós Estamos Vendo Tudo isso Que está Acontecendo Hoje E a tendência É piorar Porque a Vida de Jesus Ela se Aproxima E Muitos Muitos Darão Já estão Dando E darão Ouvidos A doutrinas De demônios Por quê? Porque A palavra A doutrina Verdadeira Ela Nos confronta A doutrina Do pecado Nós vamos Aprender Que Todo aquele Que peca E que não Se arrepende Que não Deixa Não alcança Misericórdia Nós entendemos Pela doutrina Do pecado Que todo homem Necessita Se arrepender Aceitar a Cristo Como salvador Para ter direito A vida eterna E a palavra A doutrina O ensinamento Verdadeiro Nos confronta Vai fazer Com que nós Olhemos Para os nossos erros E os nossos defeitos E sintamos A necessidade De mudar Como as pessoas Não querem largar As velhas práticas As práticas Pecaminosas O que é Que elas irão fazer? Vão procurar Igrejas Onde estão sendo Dirigidas por Demônios Espíritos Demoníacos Onde os seus líderes Têm a consciência A mente Cauterizada Onde o seu único Objetivo É Dinheiro Então Eles vão Trazer falsos Ensinamentos Como hoje Nós já vemos Pessoas Ensinando Que Jesus Ele é Um transexual Pessoas Que um dia Se viram A Cristo E hoje Estão à frente De igrejas Para homossexuais E para lésbicas E ensinando Que para ir para o céu Não precisa Deixar A homossexualidade Deixar De ser gay Deixar De ser lésbica Porque Jesus Quer o coração Não é O seu Não é O que você faz O seu sentimento O desejo Que você tem Pelo próximo Que eles vão dizer Que isso É amor E Jesus Cristo Ele é amor Deus é amor Então ele não vai Condenar O homossexual Por ele estar amando Um outro homem Quando Nós partimos Lá para O livro De Romanos No capítulo De número 1 Versículo 27 Diz E semelhantemente Também os varões Deixando o uso Natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para com os outros Varão com varão Cometendo torpeza E recebendo em si mesmo A recompensa Que convinha Ao seu ego Mas Hoje Pessoas dando ouvidos A doutrinas De demônios E Querendo Dinheiro Que esse é o único Objetivo Eles começam agora A ensinar Diz Ah Isso pode Tudo pode Venha para cá Porque aqui tudo pode Ah Se lá não pode Aqui pode Venha para cá E como as pessoas Querem facilidade Não querem renunciar Elas vão Entrar pela porta Larga Que Conduz A perdição Eterna Mas vamos aqui Agora um pouco mais avante Primeiro tópico A terra é do Senhor Já entendemos Já demos Base bíblica Do porquê A terra é do Senhor Já atribuímos a Deus A autoria da criação E O segundo tópico Os animais e os vegetais São do Senhor Nós vamos ver também aqui No livro de Gênesis E disse Deus Produz a terra Alma vivente Conforme a sua espécie Gado E reptes E bestas feras Da terra Conforme a sua espécie E assim foi E fez Deus As bestas feras Da terra Conforme a sua espécie E o gado Conforme a sua espécie E todo repte Da terra Conforme a sua espécie E viu Deus Que era bom Aí Parte para o versículo De número 26 E isso está Lá na frente Isso está No terceiro tópico Que diz O ser humano É do Senhor Por quê? Porque aqui Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Diz E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes Do mar E sobre as aves Dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o repte Que se move Sobre a terra Então note aqui Aqui Deus Ele cria Deus Ele cria Todos os seres vivos Os animais As aves Ele cria Os peixes Dos mares Voltemos agora Para o capítulo 1 Versículo 11 Que diz E disse Deus Produza a terra Eva verde Eva que dê semente Árvore frutífera Que dê fruto Segundo a sua espécie Cuja semente Esteja nela Sobre a terra E assim foi E a terra Produziu Eva Eva dando semente Conforme a sua espécie E árvore frutífera Cuja semente Está nela Conforme a sua espécie E viu Deus Que era bom Então Está mais do que Comprovado Que Os animais E os vegetais São do Senhor Porque ele É o criador Ele é O autor Da criação Só que Nós vamos ver aqui No primeiro No segundo tópico No primeiro Subtópico Que diz No Egito Os animais Eram deuses E o segundo Subtópico Diz Os animais E a adoração A Deus Olha só No Egito Os egípcios Eles Eles cultuavam Aos animais É tanto que Quando Deus Manda As dez pragas Deus Ele estava Destronando A cada um Dos deuses Que era Idolatrado Adorado Adorado E idolatrado Pelos egípcios Deus Ele Ele mandou Cada praga De acordo Com cada Deus Que existia Lá no Egito Para provar Que ele Era o único E verdadeiro Deus E não existia Outro além dele E desta forma Deus Destronou Desmoralizou Todos os deuses Porque Quando Deus Enviava Uma praga Eles Mesmo Recorrendo Ao seu Deus O seu Deus Não Fazia Não podia Fazer Nada É igual Os profetas De Baal Talvez Baal Até Quisesse Responder Com fogo Quando Os quatrocentos Profetas Estavam lá Clamando E os profetas De Assera Também Mas Deus Não permitiu Para mostrar Que ele Era É o único E verdadeiro Deus Da mesma forma Os deuses Do Egito Quem sabe Até quiser Responder Porque São demônios Mas Deus Também Não permitiu Mostrando Que só existia O Deus O Deus De Moisés Aí Diferente Dos egípcios Onde lá no Egito Eles cultuavam Os animais E isso Nos leva Para o que Paulo escreve Em Romanos No capítulo Primeiro Capítulo Capítulo Primeiro Versículo De número 25 Pois mudaram A verdade De Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criatura Do que O Criador Que é bendito Eternamente Amém Olha só Eles Eles honraram E serviram Mais a criatura Do que Ao Criador Deitiram Roubaram a glória De Deus E depositaram Ela Em animais Dizendo que Aqueles animais Eram Deuses Vários Deuses Onde eles cultuavam Onde eles adoravam Até Onde o próprio Faraó Se considerava Um Deus Ou seja Todo homem Todo animal É considerado Uma criatura Diante de Deus E Agora a criatura Queremos ser O Criador Queremos receber A glória Do Criador É tanto Que tem um versículo Que diz Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Então Os egípcios Eles Eles Roubaram A glória de Deus Tentaram roubar A glória de Deus Essa é a verdade Porque ninguém Consegue Roubar a glória De Deus Deus não divide A glória dele Com ninguém Mas Tentaram Pegar a glória Que é Atribuída a Deus E depositar Em animais E em si mesmo Quando Diziam que o Faraó Era um Deus Ao contrário Dos egípcios Os israelitas Eles Ao invés De cultuar A animais Eles Pegavam Esses animais E traziam E ofereciam Sacrifícios Ao único E verdadeiro Deus Mostrando Mostrando Que Deus É o Criador De todas as coisas Inclusive dos animais Inclusive das aves Dos vegetais Por isso que tinha Ofereciam ao Senhor E o terceiro tópico E o último tópico Essa aula Eu não queria me estender Muito Mas ela já está Com quase uma hora Vamos finalizar O terceiro subtópico Do terceiro tópico Diz O ser humano É servo E adorador A Deus Mas eu vou me deter Aqui no quarto subtópico O que diz O sacrifício Pacífico E aqui diz A teologia A teologia do livro De Levítico Tinha por objetivo Antes de tudo Levar o israelita A servir Voluntária E amorosamente A Deus E isso Nos leva lá Para o livro Do profeta Zacarias Quando fala sobre Voluntária Ou seja Não Não se tratando De algo Por força Nem algo Que viesse Ser Uma Obrigatoriedade Mas tinha que ser Algo Voluntário Zacarias Capítulo 4 Versículo 6 Que diz E respondeu E me falou Dizendo Essa é a palavra Do senhor Azorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o senhor Dos exércitos Então Quando se fala De o sacrifício Pacífico Era uma oferta Um sacrifício Voluntário Aonde As pessoas Faziam Em forma De gratidão A Deus Lembra que Em outras lições Eu falei Sobre O ser humano Ele ser grato Por natureza Claro que não Todos Mas Enfim O ser humano É grato Por natureza Ele é Recíproo Ele usa De reciprocidade Se eu vou Do seu aniversário E te dou um presente Quando chegar O dia do meu aniversário Você vai se sentir Na necessidade De vir Retribuir Aquilo que Eu fiz por você Que no caso Te presenteei Então Deus Ele Dá ao homem A colheita Deus dá A terra Para o homem Plantar Dá disposição Dá semente Ao semeador E Depois o homem Em forma De agradecimento Por todos os benefícios Que Deus Lhe concedeu Ele traz agora Uma oferta Voluntária Para o Senhor Ele não está Dando Ele está Devolvendo Porque já aprendemos Que tudo pertence Ao Senhor Nosso Deus Então eu espero Que você tenha gostado Desta aula Se você gostou Desta aula Deixe o seu joinha Deixe o comentário Abaixo Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Nos grupos Do WhatsApp E Deixe o comentário Por baixo Eu vou responder O seu comentário Eu ficarei muito feliz Se você deixar Um comentário E um joinha E se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal E é um prazer Ter você aqui Mais uma vez Meu nome é Moisés Santos Obreiro aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão Na pessoa Do Pastor Virgínio De Cavalho Neto Como Pastor Presidente E o Vice-Presidente É o Pastor Almésio Alves E o meu Pastor local É o Pastor Gilmar É um homem de Deus Que está à frente Da nossa Igreja A Igreja que congregamos E tem sido o mesmo Em nossas vidas Então Um forte abraço Até o próximo domingo E fica com Deus Em nome de Jesus Cristo Amém E o próximo domingo E o próximo domingo